Olá, bem-vindo! Eu sou o Dan Robson. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa nova classe do Diablo 3, que é o Necromancer. Bom, foi lançada tem menos de um mês, e eu vou mostrar aqui como fazer um tutorial sobre a build de Hatchman. Bom, entrei no jogo dos amigos, deixa eu sair um pouquinho aqui do jogo, criar um jogo separado aqui para explicar para vocês direitinho, entendeu? Eu saí do grupo, e vamos fazer um novo jogo aqui. E é uma classe boa, viu? Eu fiz já, estou na nova season, né? Temporada 11, agora. E eu vou mostrar como que funciona essa build, né? Um tutorial passo a passo, para vocês entenderem, tá? Ela é meio papeleira, mas eu percebi que se você mudar alguns itens, ela acaba ficando um pouco mais forte, tá? Bom, ela basicamente, assim, ela se baseia em quê, tá? A build de Hatchman, ela se baseia em você estar mandando esses seus esqueletinhos, tá? Que você sumona aqui, ó. Você sumona sete esqueletos, tá? Então, eles que vão dar o seu dano. Então, aqui, ó, na skill Comandar Esqueletos, é que é ela que vai atacar os mob que você selecionar, tá? Então, vamos para a build de Hatchman, tá? Para ela funcionar bem, tá? Você tem que dar o set de Hatchman. Essa de Hatchman, você não precisa estar com redução de cooldown. Você pode colocar tudo normal aqui, de crítico, chance de crítico, tá? Deixa eu só fechar o nosso aqui, tá aberto aqui, senão eu vou acabar de confundir. Bom, deixa eu ir para cá, para a build. Vamos aqui na build, tá? Então, você pega o conjunto. Quem começar a nova season, você vai ganhar esse conjunto, tá? Eu já consegui até aqui, já, uns itens ancestrais para ele, tá? Então, basicamente, ó, da build de Hatchman, você vai colocar no elmo o crítico. Vitalidade, inteligência e crítico, tá? Você põe lá seu seis de crítico. A ombreira, redução de recarga, ela acha que ela não tem como aumentar o... Porque o nosso dano também do Comandar Esqueletos, se você puder colocar... Deixa eu ver se aquilo não tem Comandar Esqueletos. Aumenta armadura dos ossos, reviver. Ó, dano do Comando de Golem, dano de Comandar Esqueletos, tá vendo? Seria até mais interessante do que deixar com vida. Como essa minha ombreira não está tão boa, e não é ancestral, eu não vou mexer muito nela, tá? Esse reduz recarga aqui, para mim, não seria necessidade. Por enquanto, né? A luva. Veio que veio boa. Velha de ataque, está com 50 de crítico e 9 de chance de crítico, tá? Excelente. A calça, não tem muito o que mudar. Se a gente colocar aqui, ó. Então a opção de Comandar Esqueletos, não tem, tá vendo? Tem sifão, dano do Espetos Osso, que para essa vídeo não serve. A nossa calça. A gente tem, foi Mago Esqueleto. Poderia ser interessante aqui. Tá vendo? Porque ele vai ter um dano ali também. Beleza, acho que seria interessante mudar isso aqui, ó. Vou colocar um dano de Mago Esqueleto, ó. Deixa eu conseguir mudar aqui. Mago Esqueleto, ó. Vou deixar esse dano aqui. Vou depois tentar usar ela com isso. Bom. As calças... O 7, tá? Se eu usar esse 7zinho aqui, tá? Que é o do... Da Foice. E do... E do... Escudo, tá? São só duas peças. E pode perceber ali, ó. Quando o alvo do seu comandante esqueleto morre, seu esqueleto automaticamente recebe comando para atacar um alvo próximo. Isso é legal. Mas o principal ali embaixo. Quando seus esqueletos são comandados a atacar um alvo, todos os seus lacaios causam 400% a mais de dano. Isso é muito dano. Sem contar aqui a Ratman, tá vendo? Ó lá. Com os comandados e esqueletos. Bom. O que você precisa também é desse anel, tá? Vou te mostrar aqui um pouquinho sobre o que você vai deixar no Kubrikanai. Você vai deixar esse gancho, tá? Porque, ó. Cada ponto de excelência, máxima, aumenta em 0,5% o seu dano. De espetos e ossos que geram mais de 5 de essência para cada inimigo atingido. Então, quer dizer. Quanto mais de essência você tiver, maior vai ser o seu dano. E mais dano os esqueletos vão mandar também, tá? Você vai pôr o Truquitel no Kubrikanai. Que vai aumentar a velocidade do ataque dos seus esqueletos. E, meu, é muito bom. Eles são muito rápidos, tá? E aqui, esse anel é essencial. Pode ver lá. Causa 100% a mais de dano a um inimigo desacelerado. Ou triplo de decibônus contra inimigos sob qualquer outro tipo de efeito prejudicial controle. Isso aqui. Esse é o combo. Bom, você vai usar também o juramento do viajante, tá? Nada é uma coisa até que normal, tá? Se você tenta colocar crítico, chances de crítico. Esse meu amuleto não tá tão bom. Mas eu vou te mostrar aqui. Eu vou fazer uma speed 60 muito rápido com esse set. E aqui você vê que tanto o meu anel quanto o meu amuleto do juramento não são tão bons, tá? Bom, pra se proteger, você vai usar o quê? Vai usar essa braçadeira, tá? Defensores, nefalen, ancestrais. Porque é o seguinte. Como eu tô usando a Zay. Tá, as gemas são o Zay. As gemas do pet, tá? Que os seus descritos são petzinho. E você vai colocar essa aqui que vai estar o flagelo dos aprisionados. Então essas são as três gemas que você tem que usar no set, tá? Bom, a Zay vai fazer combo com essa braçadeira. É ela que vai fazer você ter resistência. Você usa o quê? Você vai usar a armadura dos ossos, tá? Já já vou passar aqui toda a build que eu tenho aqui. As passivas, tudo bonitinho, tá? Bom, eu deixei isso aqui porque assim, como eu preciso estar sumonando o aura devoradora, ele consome os mortos e aumenta a minha essência, tá? Porque eu preciso de essências pra poder gerar os magos que vão ampliar o dano dos meus esqueletos. Bom, deixa eu ver o que falta fazer pra vocês aqui. A luva essencial e tal. Esse anel aqui, ó. Evil. Duelo de Nailu. Nailui. Esse anel, porque é o seguinte. Quando você estiver sumonando as caverninhas, tá vendo? Você tem a chance de sumonar mais uma. E esse anel poderia ter quatro, tá? Por enquanto meu anel tá em dois, mas ela pode ter quatro. Então eu deixo esse aqui. Porque, como você tá vendo, ó. Ergue um magosqueleto a mais a cada lançamento e eles duram mais dois segundos. Então teria até quatro, que é o que tem que deixar nessa build aqui, tá? E o normal, dano crítico e chance de crítico nesse anel. É um anel chato de cair, mas ele... Com fé ele cai. Bom, deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu ver se faltou. Ah, tá. Principalmente isso aqui, ó. Esse sucinto, tá? Olha lá. Você ganha 50% a mais de redução de dano quando um inimigo está sob o efeito do seu decreptar. Que é essa outra passiva aqui, tá? Outra magia. E eu vou mostrar pra vocês ali como funciona, tá? Bom. Acho que aqui dessa build já foi parte. Foi tudo isso aqui. Bom. Vamos lá. Primeiro, tá? Então, como você tem que gerar mana... Opa, mana. Tô feiticeando a cabeça. Você tem que gerar essência. Então você vai usar Espeto dos Ossos, tá? Com a última runa, ó. Os inimigos atingidos sangram, recebendo o dano físico equivalente a 50% do dano da arma ao longo de 2 segundos. E curam 0,5% da sua vida total durante o efeito, tá? Então você precisa estar usando... Deixa eu pôr aqui, tá? Esse Espeto dos Ossos. Além dele estar enchendo o life aqui, ele vai estar te dando vida. Bom. Decreptar, tá? Então isso aqui é que vai fazer o combo, ó. Decreptar. Você vai usar isso aqui, ó. Inimigos amaldiçoados. Tem 10% de chance de serem atordoados. Então você tem que estar dando um stun neles também. Junto com a Z. Você vai ter um controle de grupo muito bom. Tanto que eu tô fazendo com o grupo com o pessoal aqui. A gente fez o Fendo 80 ontem. Poucos itens a gente está. Não tá com nem com o caldício em nada. E basicamente eu fui tancando com essa build. Sem Monk e sem... Bárbaros ZDPS, tá? Então você vai usar essa magia decreptar. Porque é o seguinte. Ó. Vamos voltar aqui, ó. Você pode perceber, ó. Que o seu cinto, quando você usar o decreptar. Essa magia aqui, ó. Tá? Ó. Essa magia aqui. Ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o que? Ela vai ativar o cinto. Ó. Você ganha 50% a mais de redução de dano, tá? Então é essencial aqui, ó. Você usar o decreptar. Bom. Os Magos Esqueletos, tá? Você põe... Ó. Esse Mago Esqueleto, tá? Com a runa Singularidade. Ó. Consome toda a essência para invocar um poderoso Lacaio. O dano dele é aumentado em 3% para cada ponto de excelência consumido. Essência consumida. Então, quer dizer. Quanto maior você tiver essa essência aqui, tá? Quando você conjugar... Conjugar ele, ó. Tá vendo aqui, ó. Apertei uma vez e já viu dois. Tá vendo, ó. Eu consegui colocar mais porque eu não tenho essência, né? Então tem que estar batendo lá com o espetinho em algum inimigo pra gerar essência. E eu conjurar mais desses bruxos. Pago. É, bruxa. Bom. Na... Comandar Esqueletos, tá? Que é o que vai dar o dano. Não, então. Comandar Esqueleto, ó. Faz com que os seus esqueletos ataquem o alvo, aumentando em 50% o dano causado por eles. Ergue Esqueletos do chão a cada dois segundos até um máximo de sete esqueletos. Os Akaios Esqueletos causam dano físico equivalente a 50% do dano da arma. Então você vai... Pensa que essa build aqui é pra dano físico. Então você vai deixar essa runa aqui, ó. Recupera 0,5% da vida por ataque dos esqueletos quando eles estiverem no comando. Entendeu? Legal, né? É, então você vai pegar aqui, ó. Na sua braçadeira. E deixar ela com dano físico. O bom seria o juramento do dano físico, né? Mas... É sonho meu. Não tem ainda. Bom, voltando aqui, né? Armadura dos ossos, tá? Que é isso que vai dar o quê? É isso que vai dar a nossa resistência, tá? Com a runa deslocamento. Inimigos atingidos também ficam atordoados por dois segundos. Você pode perceber que a build tem bastante controle de grupo. Atordoamento, tem azei. Então você vê que ele te dá uma resistência muito forte, tá? E por último, e não tão importante, a devorar. O pessoal usa a canibalizar. Mas eu prefiro já isso aqui, ó. Porque... Ela me dá essência. Por enquanto, nessas fendas, assim, 80 até 90, eu não tô sentindo diferença com o life. Mas se piorar, aí eu uso o canibalizar pra poder também tá restaurando minha vida. Bom, passivas, tá? Passivas. Você vai usar a cerimonial final. Ó lá, ao receber o dano fatal, você continua vivo. É aquela velha tradição que você tem que ter uma passiva pra te manter vivo, né? Então você vai usar a cerimonial final. Maldição alastrádica. Alastrádica. Isso mesmo. Cada inimigo afetado por uma das suas maldições concede um bônus de 1% de dano. Bom isso aqui, viu? Essa aqui é interessante. Bom, aumenta sua essência máxima em 40, então é bom você ter essa essência máxima, porque é o seguinte, lembra, né? O seu mago, quanto mais essência, mais forte ele fica, tá? E afinal aqui, servidão prolongada, aumenta em 25% a duração do mago resqueletos e dos lacaios reanimados, que é o... Tem que ter esse mago sempre ativo, tá? Então essa é a build, gente. Vamos ver se faltou alguma coisa pra vocês. Se tiver alguma dúvida aí, tá? Vocês me falam. E aí eu vou escrevendo sobre o necromancer. Bom, vou fazer uma venda aqui 60inha, porque assim eu tenho condições de falar pra vocês e explicar um pouquinho mais, tá? Que é um suplício 13, tá? Bom, você pode ver aqui, ó, parado, tá? Erguei os esqueletos, né? Agora eu vou sumonar as bruxinhas, tá? Ó, sumonar as bruxinhas, elas vão... Elas vão... Elas vão ter, ó, os dois ali, ó. Mas o que você tem que vir? Eu vou vir aqui, ó, no R, né? Armadura de ossos e... Ó lá. Armadura de ossos. Agora eu tô jogando de que... Tá? Ó, tá aqui, ó. Minha mausa aqui, ó. Tá vendo? Eu jogo pra poder ter resistência. Tá? Só que o dano maior é isso aqui, ó. Sumonar a bruxa. Tá? Ó, um W, meu é um W, né? Sumonar a bruxa, ó. Pode ver, ó. E mando o comandar esqueletos, ó. O comandar esqueleto vai sendo de um bicho só. Tá vendo, ó? Aqui nele, ó. Tá vendo, ó? Você vai lá, ó. No meu E, tá? Vou mostrar pra vocês. Eu vou apertar o E num bicho, ok? Eles vão tudo em cima do bicho, ó. E, tá vendo, ó? E aí eu vou colocando... Mais bruxinhas, tá vendo? Tem seis bruxinhas lá, tá vendo, ó? Seis bruxos, magos, né? Vamos falar, bagos. Fazer o que tem deles, ó. Não sei se fosse ter nada aqui. Bom, ó lá. Sete bruxos. Sete, é... Esqueletos, né? Nem um mago. Então meu dano tá mais fraco. Peguei o bicho, ó. Resulto decriptar nele, certo? Pra poder não perder dano. Aí eu peguei aqui, ó. Maduro dos ossos, pra ficar forte. E vou pôr nas bruxinhas, viu? Os magos. E aí os magos vão... Matando ali... Dando mais força, né? Esqueletos. Vamos ver aqui se eu consigo mostrar pra vocês com mais calma. Acho que basicamente é assim, ó. Achou um bicho lá? Vamos pegar. Por enquanto, ó. Maduro dos ossos, né? Pra poder ficar... Fazer uma sequência mais... Pra vocês entenderem, ó. Vou dano e maduro dos ossos. Achei o Elite, ó, tá? Agora eu vou decretar eles, tá vendo? Vai ter menos dano. Põe o comando dos ossos em cima dos bichos. E aperto as bruxas, tá vendo? Ah, já foi tudo. Tá tão fácil descendo que não tá nem graça. Mas tudo bem, de novo, decretar... Maduro dos ossos... Summonos magos, tá vendo? 4... 6... 6... E aí é o seguinte, ó. Aqui embaixo, ó. Tá vendo, ó. Meus espinhos, pode ver, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? Tiro um aqui, ó. Descreto os ossos pra poder gerar a essência, né? E aí chamo os magos. Tá vendo, ó. É ruim no comecinho assim, mas depois fica tão prático isso aqui. Que você nem... Ó lá, decretar nele aqui. Maduro dos ossos... E... Oito. Nem isso. Nem. Oito. Suplício 13 aqui pra esse bicho aqui é igual... Passar... Mamão com açúcar. Ó lá, decretar. E isso que eu tô jogando aqui tem menos de um mês, hein, gente. Menos de um mês, não. Uma semana, na verdade. E eu já tô fazendo... Fazendo uma... Fazendo fenda bem alta com isso aqui, já. Só um pouco. Com bruxinhas aqui, decretar. E aí você pode até ir nos elites, né? Pra você entender um pouco melhor. Puxar o elite aqui pra ele de novo. Pra ele de novo aqui, ó. E o bom que, assim... A diferença do feiticeiro que você comanda os seus pets... Eles atacam quem precisa, né? Porque geralmente eu já cheguei... Tá lá com garganta lá, matando o bicho lá. E eu... Não... Não mato o elite porque faltou... Inteligência do... Bom, ó lá. Dequetar, né? Não dá nem tempo de me mostrar isso aqui, ó. Ó, eu tava cerrando a casa toda ali do vizinho, hein. De novo aqui, cadê? Vamos lá. Sempre que você põe o... Dequetar. Porque é assim, ó. Tá? Você pode ver que ficou com uma aura em cima dele, ó. Então ele vai dar menos anos em você, ó. Ó lá. E tem no... Armadura dos ossos, tá? Você vai estar sempre protegido. E aí, põe, ó. Tomando a mago. E aí, vai pra braço com esses bichos todos aí. Colar para equipar. Armadura dos ossos. E aí, como dá esqueleto, eu mando pra bater em um, entendeu? E assim, ele vai batendo em sequência e quanto mais vezes ele bate, mais dano o bicho toma em sequência, entendeu? E amplifica o dano deles também. Só que aqui eu vou montar um pouquinho no bicho, afinal. E se eu tô indo rápido pra poder tentar mostrar... Cadê os elite aqui? Podem equipar. Joguei. Maldade dos ossos. Subamos os magos. E aí... Vou tentar deixar 10 magos pra você ver, ó. Quer ver, ó. Tem 8... 10. Tá vendo, ó. Tem 10, ó. É o máximo que dá pra chegar. 10. Com 10! Eles ficam muito fortes. Muito fortes. Ó, você vê, ó. 4. Aqui, ó. Comandar esqueleto em cima do elite, ó. Comandar esqueleto em cima do elite. Simonei, ó. Você viu aqui. Então, basicamente, assim. Você põe ao decretar, tá? Quando você for um grupo de mobs. Vai sempre colocando uma dura dos ossos, tá? Porque o próximo deles é protegido. E aí, você viu os elite, ó. Aí, você vem no elite aqui, ó. Põe o comandar esqueleto em cima deles. E vai apertando... No meu caso, o meu letro W, que é os... Magos pra poder... É o dano. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra... Acho que basicamente é isso, gente. Da build. Se eu perceber aqui, quando matar o... Boss, vai ser ridículo. Porque... Se for um Boss que só te sumou um bichinho... Olha aqui, ó. Você vai perceber, ó. Bem devagarzinho. Decretar. Cadê os ossos. Vamos dar esqueleto em cima dele. E... Bruxas. E aí, já era. Mais um abraço. Bom, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Ainda como eu ainda estou aprendendo a jogar bem com o Necromancer. Mas... Mais uns dias aqui. Já vou estar... Tentando chegar entre os tops 10 lá. Acho que mais uns 20 dias. Porque ainda tem que... Jogar com outra build. Mas essa aqui é muito legal pra jogar. Deixa o seu joinha. Seu like aí no nosso vídeo. Tá? E vou estar colocando o vídeo assim... Periodicamente aqui na... No meu canal do YouTube. Espero que tenham gostado, pessoal. Basicamente é isso, tá? Não tem muito o que... O que falar mais. Porque vocês precisam agora treinar um pouquinho com essa build. Mas assim, vale a pena. Necromancer é muito OP. É muito forte. Tá? Então aqui, ó. Então esses são os itens... Do cubo de canai, tá? Você vai ter que descer amuleto. Descer anel, desculpa. Você tem essa de... Crisbin. A Truquetel. E o gancho sombrio de Reilena. 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 Tá? E o set do Hatma. Com o cinto. Tá? Amadura de... Da Entel. Joito do viajante com o rosa dos ventos. E o defensor, sem falem, o set. Tá? Da foice aqui, ó. De Jete. Jete. Gessit. Gessit. Esse nome aí, complicado. E o anelzinho. E aí você vai pro abraço. É isso aí, pessoal. Deixe seu like aí. Quem quiser assinar o canal. Se inscrever. Que eu vou estar colocando vídeo em breve. Bastante vídeo do Necromancer. Valeu, pessoal. Até a próxima.